Fala aí rapaziada do YouTube, hoje eu tô com meu parceirão aqui ó, Alex Penezi, né, o filho do meu grande mestre Alessandro Penezi Ele veio me fazer uma visita ontem, foi uma visita muito ilustre, a gente foi dormir ontem era 5 e meia da manhã tocando A gente já chegou tocando, foi dormir tocando, acordamos tocando, né, e a gente tocou uma música ontem assim Ele fez um acompanhamento muito legal, assim, no estilo flamentado, que é o estilo que ele vem aí de violão Do Santa Morena e ficou bem bacana, eu falei, cara, a gente tem que gravar esse negócio aí, né E vamos ver como que vai sair, né Mais ou menos assim Vai lá, vamos dar bala aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal